Eu tenho as imagens para trazer porque divulgaram a imagem de uma situação bastante complicada e isso foi, se eu não me engano, em Dallas, no Texas. Pode colocar no ar, Tony, para a gente ir acompanhando e vamos falando o que está havendo. Olha, você está vendo a body cam que mostra essa situação e foram divulgadas agora há pouco tempo que mostram os momentos tensos que levaram o Reginaldo Alexander Jr. sendo morto. O rapaz de 25 anos morreu após trocar tiros com a polícia do Dallas na noite do último dia 5 de novembro, quer dizer, bem recente. Tudo começou com os policiais investigando um carro suspeito, que é isso que você está vendo aí, quando enganaram o Alexander. Durante a investigação, e como mostram as imagens, eles determinaram que Alexander tinha um mandato pendente. Foi o que eles disseram. A Unidade de Investigações Especiais do Departamento de Polícia está conduzindo a investigação, mas ainda não existe nenhuma informação extra a respeito. Vamos acompanhar aí, Paulo? Eles estão ainda abordando o Alexander, né? O que eles alegam é o quê? Que ele estava armado? Então, Paulo, aí é o seguinte, é uma ocorrência que a gente chama de pedra cantada, ou seja, eles já estavam esperando o condutor do veículo voltar do interior dessa loja. Olha, o cara parou bem na saída do local. Está vendo a guia rebaixada aí, ó? Aí é a entrada do mall, do centro comercial. Não sei o que é isso daí lá em Dallas. Aí, o policial, quando ele vai abordar, Paulo, ele tem que impor a autoridade que o Estado delega para ele naquilo que ele vai fazer e ponto. Acabou. E assumir as consequências do que ele vai fazer. Se ele for fazer alguma coisa errada, ele vai assumir as consequências. Se ele tiver certo, ele tem todo o ampário e o respaldo legal, que aqui até nos Estados Unidos tem até a excludente de licitude. Você entendeu? Mas você vê que essa câmera, Paulo... Só para explicar, Paulo, nessa parte, inclusive, eles estão acelerando, porque eles ficam num bate-papo imenso. Isso, 26 minutos. 26 minutos de abordagem, Paulo, o que é isso? Você entendeu? Isso é missa. Não é abordagem, isso é uma missa. É muita conversa. O policial tem que ser direto, é papo reto, né? E aí vai acontecer o problema, né? Exatamente. Agora, o cara desce... Está vendo que tem três policiais? Tem quatro policiais. O que está com a Boricã, o que está próximo dele, esse desprovido de cabelo e o outro de bigode ali. Aí, quando os caras vão abordar, eles entram e o cara está armado. Você entendeu? Aí começou a confusão. Aí o cara perdeu a mão da ocorrência. Aí começaram a atirar. Aí você vê que um indivíduo, ele estava armado mesmo. Ele virou armado e efetuou disparo contra o policial. Pelo som, você vê que tem várias armas. Então, o garoto de 25 anos aí, ele estava armado. Estava armado. Estava armado. Ele está com a arma na frente. Tanto é que por isso que ele entrou no carro rapidinho. A comida de bola do policial. Quer ver, ó? Olha lá. Olha lá. O cara correu, ó. E ele vira armado. Olha lá. Pode olhar. Ele está armado. Nessa daí não dá para ver. É, é muito tiro. Já vai, já vai. E aí o que acontece? Nessas câmeras aí é possível ver que ele está com a arma na mão. Sim. Até na própria reportagem que saiu no jornal lá de Dallas, né? Como é o nome do jornal? News SBS. Eles têm uma foto de uma das body cams e o cara em posição de tiro. Só que o cara é difícil de não acertar com aquele tamanho dele, né, meu? Entendeu? Até o Steve Wonder ali. Mas só me explica uma coisa. A ação foi contraproducente. É isso? Foi, claro que foi. Podia ter evitado tudo isso. Eles já estavam estressados. Olha aí, ó. Estão esperando aí, Paulo. Exato. Já aborda aí. Por que que já não abordaram ele ali? Por que que não abordaram ele ali? É claro, é muita milonga. É muita conversa. Deixa o cara sentar no carro. Ah, vamos esperar. Se você tá com a suspeita de que o indivíduo tem o negócio, Paulo, você tem que confiar no seu tirocínio policial ou quem tá aqui dando a informação. Se for um informante, um X9, que aqui também tem X9, aí você tem que pegar mais leve. Se acontecer alguma coisa, você sabe o peso da lei aqui contra o Estado. Você entendeu? E os policiais, eles estão meio que não acreditando no que tá acontecendo aí, ó. Esse daí, ó, que tá atrás do carro, ele tá mais preocupado em não ser atropelado. Ponto um, ó. Toda hora ele tá olhando pra trás. Pô, põe a viatura parada atrás e fecha a rua. Acabou, ninguém passa mais. Olha lá, ó. O tempo todo, em vez dele ser o segundo par de olho do parceiro dele que tá olhando o cara que tá conduzindo a ocorrência, ele fica olhando pros carros, ó. Toda hora ele tá olhando pros carros, quer ver, ó. Ele escutou um rompo e ele olha pra trás. Na realidade, esse tempo que demorou, eles justificam porque estavam confirmando a questão da pendência da ocorrência e confirmaram que existia. É claro. Mas demoraram demais, não é? Não, e demoraram sem os procedimentos. Pabrão, chega pra pessoa e explica pra ele. Fala, olha, meu amigo, eu tenho uma informação de que você tá em um andado de prisão em aberto. Nós vamos te algemar pra sua proteção e pra nossa, tá certo? Se você não tiver nada, você vai embora e se você se achou ofendido, você vai procurar seus direitos. Mas esse é o procedimento que o Estado mandou a gente... Então, se você é algema e não tem nada, eles podem sofrer com isso, os policiais? Paulo, não muito, viu, Paulo? Se ele sofreu, se ele explicou pra pessoa o que que tá acontecendo, é a própria garantia, porque, Paulo, uma silépsia memorial, um traço de loucura, qualquer um pode ter. Tá aquele monte de polícia em volta do indivíduo ali. Um quer grudar na arma do policial ali, passa um espírito ruim na cabeça do cara, o cara já tá meio louco, fala assim, ó, pô, é verdade, eu tô com esse mandado, eu tô com essa bronca pendente, eu vou pra cadeia de novo. O cara vai grudar na arma e vai tentar ir embora. Então, você tem que algemar o cara pra cercear, não só a liberdade do cara, mas pra cercear a vontade dos policiais. Exatamente. Porque o cara algemado, Paulo, todo mundo olhando, acabou, agora deixa o cara entrar no carro. O cara com sacola, não aporta. Agora também tem essa história, né? A gente tá falando que tem muitas pessoas que não querem ser algemadas, né? Essa que é a história. E tem essa situação. Mas, Paulo, a pessoa não querer ser algemada, então ele tem que colaborar. Ele tem que ficar fora do carro, com os braços abertos, com as mãos abertas, e não tem que ir... Mas isso até que eu ia dizer, ó, tá vendo? Nesse momento aí que a gente tá vendo, os policiais não fazem nada de errado, porque eles tão fazendo o procedimento correto pra prender dele. E isso, quando confirmou, aí já tá demais, né? E isso, aí já tava... Aí o Angu já tava encaroçado. Tanto que vou dizer pra vocês, ninguém foi pra rua protestar porque o menino morreu, né? Não teve protesto. Não confirma isso pra mim, né? E a foto é bem clara, viu, Paulo? A foto dele armado é bem clara, é bem nítida. Tá pronto. Ele virando armado pros policiais. E você vê, os policiais aí, eles usam 9mm, vários estampidos são de 9mm. E uma das armas, um dos estampidos é diferente. Dois ou três estampidos são diferentes. Você consegue falar pra mim o que que é, não? Ah, não consigo, Paulo. Aqui tem muito calibre, né? O perito, na realidade, nessa hora, ele ouve isso e identifica, inclusive, dessa forma. Ele identifica a diferença do tiro e vai procurar o estojo diferente. Porque tudo era pistola. Então, quando você juntar a cápsula pra juntar tudo certinho. Aí você junta todas as cápsulas pra você quantificar quem atirou. Então, você tem, aí você apreende a arma dos policiais. Essa arma vai pra um... Você desmonta, ela vai pra um microscópio de análise. Coloca-se o estojo lá dentro. Efetua um disparo dentro do túnel, dentro do tanque de água. Pega o estojo, pega o projétil e vê o projétil que foi achado no local. Esse projétil é dessa arma. Todo projétil tem um DNA. Você entendeu? Entendi. É, é o trabalho da polícia. Então tá. A balística, tanto do estojo como do projétil. Os dois, ambos você consegue fazer a balística. E aí você, um acaba confirmando o outro, né? Exatamente. Aí você vê o estojo que tá diferente, se ele é condizente com a arma do indivíduo que os policiais alegam que efetuou o disparo. Vamos pra próxima notícia? Porque essa história também não me desceu muito, não. E aí a gente tem que prestar bastante atenção pra saber o que foi que aconteceu. Tony, faz assim, enche a tela pra mim, porque uma mulher foi baleada numa parada de trânsito. Coloca no ar pra gente ver as imagens aí. Tem uma única câmera de vigilância que mostra os últimos momentos de vida da Ana Pfizer, antes de um xerife do Condado de Pets atirar nela e acabar matando durante uma parada de trânsito que aconteceu em junho, só agora que foi divulgado. É um pouco difícil da gente assistir. O vídeo, parte do arquivo do caso, que foi levantado pelo Canal 41, que eles conseguiram da Patrulha Rodoviária do Estado do Missouri, por meio de uma solicitação de registros abertos, mostra o policial do Condado de Pets tentando tirar a Ana Pfizer do carro. Mas, rapidamente, acabou aumentando o peso dela diante do cara por conta dele ter disparado a arma cinco vezes, matando ela. Ninguém presta primeiro socorros à mulher, de 25 anos, até que os paramédicos chegam quase sete minutos depois. O tiro fatal leva a uma mudança no gabinete do xerife, e é complicado a gente entender essa história. Esse promotor que você viu ali disse que a falta de qualquer outro vídeo, além desse vídeo que a gente viu, torna a decisão bastante difícil para analisar esse caso. O policial que disparou os tiros mortais já voltou ao trabalho. O pai dela disse o seguinte, eu acho que o cara precisaria ir e qualquer outra pessoa que seja um risco, não apenas ele, tem que sair, tem que trabalhar. O que você acha dessa situação aí? Paulo, é uma situação antiga, mas que foi levantada agora por um canal de televisão, justamente porque me parece que o cara... Só porque o cara voltou ao trabalho, né? É meio obscura a história, né? É, Paulo, aí é... Como só tem essa câmera distante, é difícil você afirmar o que o policial passou naquele momento. Ele parece ser um policial experiente, parece não ser um novato afoito, e alguma coisa levou para que ele efetuasse cinco disparos contra uma moça. Entendeu? Então, se ela tinha... O promotor até disse, primeiro, ele não estava armado. O promotor justificou que ela deveria apresentar um tipo de ameaça, né? Contra o policial. Mas, assim, ela não estava armada, ela não estava armada. E, cara, uma mulher franzina, 140 libras é quase nada. Eu peso o dobro dessa... O dobro, mas um pouco do que ela. Então, assim, é... Como assim acontece uma situação como essa? Ele é afastado, foi afastado em junho, e agora retorna ao trabalho, porque o promotor disse que só com essa câmera aí não tem como dizer. E o cara tirou cinco vezes na mulher. É, Paulo, aí é difícil você emitir qualquer juiz de valor com relação à ação do promotor, né? O promotor falou isso daí, ele é o dono da ação penal. Então, mas... Mesmo que a moça tivesse justificado ou esboçasse qualquer tipo de reação, você efetuar cinco disparos numa pessoa franzina, você tendo a capacidade... E você olha o tamanho do policial, você vê o tanto que ele está mais do carro dela. Sim. Na altura. Sim, sim, sim. Você entendeu? Então, o cara alegar que ela oferecia risco, que ela fez alguma coisa, a única coisa aí que poderia eximir o policial de um erro aí, Paulo, é... Ela está armada. Você entendeu? Ele falou só, eu mandei descer, ela pegou a arma no banco, e eu efetuei a quantidade de tiro... Que seria o caso que foi o caso do cara anteriormente ali, que ele tirou a arma, virou para eles, começou a atirar. Ou então, aquele caso que a gente mostrou do cara estar dentro do carro, não quer sair, não quer sair, não quer sair, e a hora que ele sai, ele sai armado. Aí não tem problema de justificativa, né? Não, aí não tem. Mas aí, Paulo, se ela não está armada, porque se ela estivesse armada, eu acho que a reportagem seria outra. A moça estava armada, estava com um simulacro, ela pegou algum objeto que brilhou parecendo um revólver, uma arma, alguma coisa. Mas justificaria cinco disparos, você entendeu? Então, eu acho que aí houve um excesso do policial com relação à prática dos disparos contra a moça. Principalmente que o tamanho dela, em relação a ele, ele poderia quebrar o vidro ali com bastão retrátil e tirá-la facilmente de dentro do carro, você entendeu? Então, a única peça do quebra-cabeça que não está fechando aí, Paulo, é uma arma. Precisava ter uma arma essa moça para ele justificar o tanto de disparo que ele efetuou. Entendi. Então tá, vamos lá. Vamos seguir. Eu queria que, se tiver mensagem, manda mensagem para mim, você que está assistindo o programa agora, manda mensagem para a gente poder você que está participando. Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens que você está mandando para a gente. Mas eu queria ir agora para a nossa última, com a participação do Paulo, que essa história que aconteceu na Flórida é um tanto quanto estranha. Estranha é nada. Na realidade, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Vamos combinar? É uma história de gente que não tem o que fazer. Os moleques são garotos, foram para a casa de uma vítima, da tal da vítima, agrediram essa menina e depois pegaram o carro e foram para cima da mãe da menina. Sabe? Que coisa estranha. Roda a imagem, roda para mim as imagens aí, Tony, por favor, coloca no ar para a gente. Você está vendo as imagens aí? Isso aí é ele chegando, você está vendo aí? Um grupo de adolescentes que foi à casa de um menino para confrontá-lo e lutar contra ele devido a uma disputa romântica em andamento, acabou atropelando intencionalmente a mãe do cara, causando ferimentos graves, de acordo com um policial ali do condado de Polk. Essas imagens que você está vendo mostram Elijah Stencil, de 18 anos, que foi à casa da vítima em Polk. Siri, na segunda-feira ontem, por volta das 12h50. Junto com Raven Sutton, de 16 anos, Kimberly Stone, de 15 anos, e Anna Eubank, de 14 anos. Só criancinha, gente que não tem o que fazer, adolescente. Olha a vontade de dar. Isso é muita falta de pai e mãe, né? Olha lá, eles entram na casa e começam a... O que é isso, gente? É isso mesmo? Os oficiais disseram em um comunicado à imprensa que a disputa era de natureza romântica. Olha, essa de preto que você está vendo aí é a mãe deles. Olha só, eles vão para cima e atropelam a mulher. Só que não mostra, né? De acordo com o depoimento, a vítima e Stone estavam discutindo nas redes sociais e a menina fez ameaças de bater na vítima e fazer com que seu novo namorado cuidasse disso. Os oficiais disseram que Stone forneceu instruções para a casa do menino, mas ficou na van enquanto Stencil e os outros, dois adolescentes, bateram na porta da vítima que foi aquelas imagens que você viu. Então, ficou dois lá fora esperando e os outros foram lá para frente. Quando a vítima abriu a porta da garagem para ver quem era, na imagem é possível ver que os dois entram e atacam Eubank, que registrava um incidente pelo celular. A vítima tentou entrar em sua casa para escapar do ataque, mas eles seguiram lá dentro e bateram mais ainda na menina. Enquanto isso, tem uma pessoa gravando lá, tem uma menina gravando. Gente, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Não tem nem muito o que explicar nessa história, na realidade. Não tem nem muito para explicar nessa história. Eu estou pedindo para vir para mim aqui para poder falar. Presta bem atenção. Isso é coisa de gente sem educação. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Um absurdo esse tipo de coisa, para ser bem sincero. Um absurdo esse tipo de coisa. O que é que você falou para eu ler aqui, que está faltando aqui? A mulher sofreu lesão cerebral traumática envolvendo um grave sangramento cerebral e fratura de crânio. Teve uma perna quebrada. A mulher que foi atropelada, tá? E aí andou o negócio aqui e eu me perdi. Cadê? E aí é isso. Eu me perdi aqui no meu texto e o texto andou. Não sei o que aconteceu aqui e o texto andou. Ah, tá. uma perna quebrada, lesão no ligamento do joelho esquerdo e ela estava aspirando fluido para os pulmões. Ela não responde, está entubada em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Eles estão sendo acusados de tentativa de homicídio doloso, Paulo, roubo com agressão e três acusações de contribuir para a delinquência de menor. Esse tal de Stencil está também enfrentando uma acusação de agressão laciva em um menor em conexão com um incidente que foi descoberto depois da sua prisão. Os outros três adolescentes estão enfrentando acusações de tentativa de homicídio doloso e roubo com agressão. Quer dizer, vai sobar para todo mundo, né? Vai pipocar para todo mundo nessa história aí. Vai. Você vê que a mãe foi ali tirar essa atuação com eles porque ela teve a casa dela invadida e os caras foram bater no filho dela lá dentro. Coisa de namorada. Foi o que nós falamos na semana passada, Paulo. Aquela menina que morreu com os disparos por causa do negócio de briga de internet. Negócio que alguma postou um negócio que ela não gostou. E hoje os caras vão para a casa do cara na porta, vão de bando. O cara vai numa van, meu. E desce um bando de gente, invade a casa do cara, começa a agredir o menino, a mãe foi saber o que estava acontecendo. Ela é mãe. Você entendeu? E mesmo que não fosse... A Cris faria a mesma coisa. Faria. ou e como. Olha lá, olha. Não, e eles pegam e jogam, olha lá, está vendo? Joga no sofá e continua batendo. Gente, assim, eu não consigo entender, sabe o que, Paulo? Eu realmente não consigo entender por que esse tipo de coisa acontece. Né? Eu realmente não consigo entender por que chega nesse ponto. É muita falta do que fazer. É porque já tem sangue de bandido na corrente, na veia, muita televisão que está assistindo. eu não sei realmente o que é. É isso mesmo, Paulo. No fim dos tempos, o coração das pessoas se esfriaria, né? Então, se tornaria normal você fazer uma coisa deles. Eles acham normal você ir lá e antigamente o que era uma briga de tapa, soco, meio do detalhe, os amigos apartavam, deixavam pra lá. Hoje, os caras vão de bando, vão com bastão de beisebol, vão com carro e passam por cima. Nesse caso, por todo mundo ser menor, o policial não tem que baixar a bola, não, né? No atendimento de uma ocorrência dessa. Não, você tem que chegar a abordar todo mundo aí, porque senão sobra até pra você. E aqui, sabendo, e sabendo aqui que a situação funciona pra gente grande, pra menor, como se fosse gente grande, vai tomar uns esfrega, né? Vai, vai sim, vai ter que pegar e correr. Olha só a cara dos delinquentes, vamos colocar no ar, a cara, pra não ficar sem rosto, olha só o tipo das pessoas. É tudo, olha, eu vou dizer pra você, são dois meninos e duas meninas, tudo lutador de, né? Tudo de luta livre. As caras não são as melhores, não, amigos, vou dizer pra vocês. Agora, vou dizer pra, olha só, tem uma lá que tá tiste, depois que fez o negócio, tá tiste, tá chateada, tá tiste. Não adianta chorar o leite derramado depois que tá feito. Agora tem que pagar, poderiam ter matado alguém, a mulher, aliás, a gente não sabe, tá em estado crítico, a gente vai acompanhar pra saber o que acontece. Espero que não aconteça o pior. Se acontecer, você já sabe como vai ser, né, Paulo? Mas, Paulo, pensa, se não acontecer o pior, olha o infortúnio que essa família tá passando. A mãe entubada no hospital, desenganada, com a cabeça arrebentada, tudo, os caras não tiveram a mínima dó nem do menino, nem da mãe, nem de ninguém, eles não têm dó de ninguém, Paulo. você entendeu? Olha só, mensagem aqui, a Magda dando boa noite pra gente e o Léo Cáprio mandando um abraço pra você, Paulo, o jornal tá excelente, obrigado, eu acho que esse aparelho deve ser pra mim, né? Edu, boa noite, PS ficou nesse falatório porque eram branco, se fosse negro, tirariam a força do carro. Não, não, eram negros. Era, era um indivíduo negro. Aliás, eram negro, né? Tem isso. Séries da Palavra é o login da pessoa aqui. Esse mundo precisa de Deus e da Palavra de Deus. Eu gostei desse canal de notícias, obrigado por você que veio pela primeira vez aqui, viu? Seja muito bem-vindo sempre. Dando boa noite também pra Graça do Santos, pro Marcelo Persi, pedindo, ó, você tem que ter um iPad em vez do celular. Olha só, fica a dica, produção, atenção, meu aniversário, não ganhei nada, só bolinho, podia dar um iPad. Márcio Macari, Paulinho, excelente comentarista, sabe os comentários, disse o Márcio Macari. O Tony falou, tem quatro aqui, tem três aí, né? Não, o Tony tem quatro lá, mas eu não quero esses daí, não, fica pra você. Vlasov Alex Max, eu gosto da sua classe, Paulo, isso é coisa de vagabundo que não respeita os outros e tem intenção de fazer maldade, faz sentido. Marcelo Moreira, polícia foi criada pra isso, lei e ordem, simples assim, sou um defensor da polícia e da justiça, bandido bom é bandido morto, fica a dica. O que que é que eu não ouvi? Ah, entendi. Tá, Ângelo Sartori, Paulo, meu amigo experiente na área policial, tem vasto conhecimento, é teu amigo, e todos os marques, sucesso a você, Paulo Sérgio Albergoch. Obrigado. Então tá, Paulo, muito obrigado mais uma vez, mais uma jornadinha aí, muito obrigado pela sua participação, sempre de cunho, muito luxuoso nesse programa. Muito obrigado, agradeço, eu só quero esclarecer uma coisa, Paulo, eu vi um comentário aí, a pessoa dizendo que não existe um número de disparos, naquela ocorrência que o policial atirou na moça, é, a gente sabe que não existe um número de disparo, desde que o, a pessoa que está na ocorrência, tem um motivo pra tomar tanto tiro, você entendeu? Entendeu? Então, por isso que eu falei, ah, o cara deu cinco, cinco disparos numa ocorrência em que não tem arma, é uma ocorrência, é difícil de explicar. Quando você chegar na frente do homem da capa preta, pra explicar pra ele o que está acontecendo na ocorrência, vai ser difícil você engendrar cinco tiros, numa ocorrência que não tem arma, que não tem nada. Pode ter N explicação, até o ET de Varginha, passou atrás do carro, com a arma do Buck Rogers, mas vai ser duro do homem da capa preta acreditar, viu? Como é que chama mesmo aquele negócio aí, que você separou pro Rufus, o Lenhador mesmo? Como é que é aquilo lá? É o Guaxinim de presente aqui, ó. É o Guaxinim, né? Você vai trazer o Guaxinim. É o Rufus Lenhador. Só que esse daqui tem história. É o Daniel Boom, esse aí, é o recap do Daniel Boom. Paulo, muito obrigado, uma boa noite pra você, mas fica ligado aí, ó, se você for ligar no Via Brasil Store, você vai falar diretamente com o Paulo, o Paulo que vai fazer o seu pedido, e eles estão entregando em todo o país. A Via Brasil Store não é só uma loja de Orem, muito pelo contrário, é uma loja dos Estados Unidos. Então, dá uma ligada e dá só uma olhada no que a Via Brasil tem pra você. Via Brasil Store, a maior loja de produtos brasileiros de Utah. As marcas mais vendidas no Brasil, pertinho de você. Visite nossa loja ou faça seu pedido, que entregamos pra você. 385-241-2945. Via Brasil Store, oferecendo gostinho brasileiro. 327 East, 1200 South, loja 8 em Orem. Obrigado, Paulo, mais uma vez, valeu! Sempre aqui que a gente tem o nosso comentarista policial com a gente. E dá um abraço também na sua filha que liberou o computador hoje pra você trabalhar. Seguinte, gente... então... é muito mais fácil,